Bom dia pra você que ainda não almoçou, boa tarde pra você que já almoçou, que papai do céu abençoe o alimento de vocês. E olha só, vocês lembram quando a gente falava, o flango flito foi feito em laboratório, xenofobia, fake news, teoria da conspiração, vocês direita criminosa, negacionista, coloquem inquérito nessa galera aí, porque isso aí tudo é mentira. Inclusive o Facebook tinha um acordo com o doutor dos Estados Unidos, que não dá pra falar o nome, mas é o falso, pronto, doutor falso, pra censurar quem falasse isso, para derrubar perfis. E a gente falando, não é possível, esse vírus foi criado em laboratório, não, não foi você estar falando mal da China, você é um xenófobo, você merece um paredão, porque você é fake news. Quantas vezes a mídia nos chamou de fake news, e olha só, quem avisa, amigo, é, não é mesmo? Relatório aponta que flango flito veio de laboratório. Documento sustenta que cientistas manipulavam o vírus em Wuhan, o que é negado por autoridades chinesas. Claro, porque afinal a China sempre fala a verdade, né, a China não mente nunca. Inclusive quem financiava esse laboratório é o doutor falso, tá, podem ver as primeiras lives que eu fiz com a Cissa, as duas primeiras, tem lá essa informação. A preponderância de evidências prova que o vírus que causou a pandemia do flango flito vazou de um centro de pesquisa lá da terra flango flitense, diz um relatório do Partido Republicano dos Estados Unidos, divulgado na segunda-feira, dia 3. Trata-se de uma conclusão a qual as agências de inteligência do país ainda não chegaram. O relatório também citou ampla evidência de que os cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, auxiliados por especialistas americanos e fundos dos governos chinês e americano, estavam trabalhando para modificar o flango flito para infectar humanos e tal manipulação poderia ser escondida. O deputado Mac Macau, o principal republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, divulgou o relatório da equipe republicana no painel. Ele pediu uma investigação bipartidária sobre as origens da pandemia do flango flito, que matou 4,4 milhões de pessoas em todo o mundo. Imagina a China tendo que indenizar todos os países. A China nega que um flango flito geneticamente modificado vazou da instalação em Wuhan, onde os primeiros casos de flango flito foram detectados em 2019. Uma teoria importante, mas não comprovada entre alguns especialistas. Pequim também nega as acusações de encobrimento. Imagina, quem que queimou papéis? Quem que apagou arquivos de computador? Quem que limpou o laboratório antes de chegar ao ano? Fui eu? Não foi. Então, outros especialistas suspeitam que a pandemia foi causada por um vírus animal, provavelmente transmitido a humanos em um mercado de frutos do mar próximo ao Instituto de Virologia de Wuhan. Isso porque tem a mulher morcego dentro de Wuhan, do laboratório de Wuhan. E a Cissa já tratou disso várias vezes. Ela, inclusive, fala o nome, que eu não decoro o nome da mulher. Agora, acreditamos que é hora de descartar completamente o mercado úmido como a fonte, disse o relatório. Também acreditamos que a preponderância das evidências prova que o vírus vazou do Instituto de Virologia e que o fez em algum momento antes de 12 de setembro de 2019. O relatório citou o que chamou de informações novas e pouco relatadas sobre os protocolos de segurança do laboratório, incluindo uma solicitação de julho de 2019 para uma revisão de um milhão e meio de dólares de um sistema de tratamento de resíduos perigosos para instalação que tinha menos de dois anos. Aí eles soltaram o viruzinho, bem na época do Ano Novo Chinês, aí eles contaminaram um monte de chinês que viajaram para o mundo inteiro e a mágica aconteceu. Deixem aqui para mim nos comentários o quão surpresos vocês estão com essa informação inédita. Quem poderia desconfiar, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Mega beijo no coração de todos. Hoje à noite tem live com o Roberto Motta e nós vamos falar sobre a guerra política. Ele que é ex-secretário de segurança do Rio de Janeiro e por incrível que pareça foi um dos fundadores do Novo e rapou de lá quando viu qual era a real intenção do Amoedo. Então eu espero vocês às 10 horas da noite aqui. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.